Já ouviu falar da expressão faça você mesmo? Em inglês, conhecido como do it yourself, já experimentou customizar alguma roupa que não usa mais? Confira agora algumas dicas para renovar o guarda-roupa e gastar menos do que você imagina. Na reportagem de hoje a gente vai mostrar que para você ter uma peça diferente, não precisa ficar batendo perna na cidade inteira, em diferentes lojas para encontrar. Você pode fazer a sua própria peça e a gente vai ensinar a fazer também essa jaqueta que ficou super bacana, exclusiva e pode ter a sua cara. Isso se chama do it yourself, em português faça você mesmo. Um movimento que nasceu por volta dos anos 50 no cenário musical, onde as bandas produziam e vendiam as suas composições de forma independente. Hoje esse movimento ainda é bem forte, principalmente na moda, mostrando que você pode ser capaz de fazer aquilo que consome. A gente estava numa época em que tudo era fast fashion, né? Assim, a Zara, a H&M, essas lojas, até as daqui, Renner, Rachuelo, cresceram muito de um dia para o outro e de repente viraram fashion, uma coisa que não era fashion. A gente sabe que a moda é um negócio que sobe e desce, né? É um ciclo. Então, assim como era o fast fashion, era todo mundo padrão, padronizado, igualzinho, com aquela blusa que é igual a do estilista X, mas que tem na H&M, tem na Zara, tem na Topshop, tem na Renner. Eu entendo que a segunda fase desse movimento é as pessoas quererem se diferenciar, quererem ter um pouco de exclusividade. E a melhor forma de tu ter a tua própria exclusividade é tu fazendo a tua própria roupa. O Do It Yourself é isso, é tu fazer uma peça exclusiva, mas com um custo baixo. Eu acho que o Do It Yourself está em tudo, assim, a coisa de customizar e das pessoas quererem dar a sua própria cara para aquilo vale tanto para a roupa que tu está vestindo, quanto para o lugar que tu mora, quanto para o lugar que tu trabalha e quanto para um presente que tu quer dar para alguém, faz o teu próprio cartão e tu dá o teu toque especial e assim tu diz que aquela pessoa é especial e assim tu diz que a tua casa é especial e assim tu diz que tu vestindo aquela roupa é especial. Especial, exclusivo e uma grande ideia. E dizem que as inovações surgem a partir de uma necessidade. Foi assim com a Celina também. Customizar minhas roupas é uma coisa que eu faço há muito tempo, porque quando eu estava no colégio eu sempre fui muito pequenininha, muito magrinha. E aí quando as minhas amigas começaram a comprar roupas mais diferentes, a gente começou, a gente, a querer escolher as roupas e não mais a mãe, as roupas de adulto não serviam em mim. E aí o que eu tinha que fazer era comprar, assim, eu usava as roupas de criança e eu tinha que mexer nelas para elas não ficarem com cara de criança. E aí foi assim que eu comecei a modificar minhas roupas desde o colégio, assim, desde, sei lá, 13, 14 anos. Depois que eu consegui comprar roupas em lojas normais, eu meio que peguei gosto e comecei a fazer por vontade própria, assim, daí... Só que era uma coisa muito esporádica, então quando eu estava afim, quando eu tinha uma ideia eu ia lá e fazia, mas assim, ah, era um mês sim, dois meses não, eu não tinha uma frequência. Foi nesse momento da história que as redes sociais entraram em cena. Eu fiz uma alpargata um dia e postei no Instagram, aí depois eu fiz um shortinho, postei no Instagram, e aí as pessoas começaram a me seguir, começaram a me pedir para fazer também, e aí eu comecei a... começou a ter tanto pedido que eu tive que criar uma marca. E aí foi assim que eu fiz a fanpage e que eu comecei a fazer sob encomenda e agora eu faço não só sob encomenda, eu tenho peças prontas e eu vendo em bazar e até pela internet. Seja através das cores, estampas, texturas ou volumes, o DIY pode ser simples de fazer e usar, mas a moda vai além apenas de um movimento estético. Esse nicho é capaz de gerar mudanças sociais. Teve muitas denúncias, entre aspas, dessas fast fashion usando trabalho, não trabalho escravo, mas assim, pagando muito pouco para os trabalhadores, fazendo eles, fazendo eles trabalharem muitas horas de um jeito insalubre, assim, isso saiu em tudo que é documentário. E eu sinto que muita gente se revoltou com isso. E é meio que uma forma de dizer, não, eu quero ter a peça que está na moda, a peça que todo mundo usa, a peça que é legal, mas eu não concordo com esse tipo de trabalho. Eu acho que isso é uma mudança, assim, uma pessoa que passa a tentar ter a roupa da moda fazendo a sua própria roupa porque ela não concorda com o jeito que um trabalhador lá da Bolívia, sei lá de onde que ela nem conhece, está sendo tratado. Eu acho que isso é uma mudança que vai muito além da moda e da roupa que ela está vestindo, sabe? Eu tenho essa jaqueta que é lisa, bem básica, não tem nada de muito diferente e aí eu vou deixar, eu quero deixar ela bem cheia de coisa, bem exclusiva mesmo. Aí, para isso, eu tenho um couro sintético, esse tecido aqui que é um tecido de lã, até para dar um ar mais de inverno na jaqueta, já que ela só é jeans. Ele é um tecido de lã colorido e trabalhado. Eu tenho taxinha, taxinha comum, o alicate para prender a taxinha, tesoura para tecido, ela tem que ser uma tesoura mais resistente porque esses materiais são resistentes, não pode ser uma tesoura muito fininha, muito sensível. E a correntinha mais para dar o charme e isso aqui é giz para fazer as marcas nos materiais que a gente for cortar. Eu marco aqui bem a área que eu vou querer aplicar o tecido. Marco aqui, marco aqui. Com o giz. Mede aqui mais ou menos aonde vai cortar. Uma coisa que é legal do Do It Yourself e que na minha opinião é o charme do Do It Yourself e da peça customizada, é que ele não é perfeito. E ele não precisa ser perfeito, justamente porque ele é feito à mão. Então, quando uma pessoa vai customizar uma roupa, ela não precisa pensar em, aí eu preciso cortar exatamente, retinho, ele precisa ficar perfeitinho aqui. Não é uma peça industrial, então não tem esse problema e eu acho que é o que dá o charme e a exclusividade dele. Às vezes um errinho é o que deixa a peça mais especial do que seria se não tivesse acontecido. Aqui está a taxinha e aí eu prendo ela na peça com um alicate. Aí ela prende e além de enfeitar, ela fixa o material. Agora é só repetir o processo do outro lado. As taxinhas são simples de usar e ajudam a fixar um material no outro. Se tu não tiver nada de que dê pra ser um molde, não quiser arriscar, eu acho que a cruz é o mais fácil. E aí eu vou ensinar como fazer uma cruz bem facilzinha. Escolhe o tamanho dela e faça em um tamanho que seja múltiplo de 4. A altura dela tem que ser múltipla de 4. Eu vou fazer 28. Fiz o sete centímetros de largura, 28 de altura. Aí eu divido ela por 4. 4 partes de 7. 7. 7. Faço tipo assim. No segundo quarto é que eu faço a outra parte da cruz. Corte o desenho em formato de cruz que você desenhou sobre o tecido e aplique-o nas costas da jaqueta também utilizando as taxinhas. E aí pra finalizar, eu vou dar esse diferencial que eu falei que eu quero dar com a correntinha, que não é a taxinha, é super comum. Eu vou aplicar umas correntinhas no ombro. As correntinhas vão ser presas ao jeans também com o uso das taxas. Nesse passo a passo, a Selina optou por colocar duas linhas de correntes em cada lado. Mas na hora de fazer a sua jaqueta, escolha a quantidade e a forma que mais agrada você. Com a peça pronta, agora é só sair usando por aí. Pode ter certeza que ninguém vai ter igual. E este foi o TV Fevale Notícias desta quarta-feira, 11 de dezembro. Amanhã nós voltamos ao vivo às seis e meia da noite. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com.br tvfevale. Uma ótima noite.